Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Senhor, eu bem sei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudaram Mas às vezes eu sei que Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com uma testa fiel, com uma força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Me aceitas, ó Deus Assim como sou Fraco, cheio de defeito Mas Tu me amas mesmo assim Reconheço que oro tão pouco E o quanto preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Quando esqueço de ler a palavra Que é mais doce e mais pura que o mel Reconheço, Senhor, que estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com uma testa fiel, com uma força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com uma testa fiel, com uma força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Oh, amado e sublime, Jesus Oh, amado e sublime, Jesus